Marisa, vamos ouvir? Vamos. O tempo não para? O tempo não para. Vamos a isso. Aconteça, sem que a gente peça, eu sei, eu sei, que o tempo não para, o tempo é coisa rara, e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti, de agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade e até com um vaidade, cantei. Andei pelo mundo fora e não vi a hora de voltar para ti. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti, de agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Amém. Amém. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Amém. 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 Amém.